Capítulo XXIII Quando te sentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobiças os teus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão à tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiças os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadoras, antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Porque de veras há um fim bom, não será malugrada a tua esperança. Ouve-te, filho meu, e sê sábio, e dirijo no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caíram em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu Pai, que te gerou, e não desprezas a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o Pai do Justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu Pai e tua mãe, e regozijes o que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito é estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e, como basilisco, picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez.